Pois é, eu vou até pedir a licença aqui pra ler uma postagem que tá, digamos, bombando aqui, que eu fiz no Instagram, né? E só pra deixar claro que tem coisas que eu falo como jornalista, evidentemente, tem coisas que eu falo como torcedor, e nesse caso eu falei mais como torcedor. E não só no Palmeiras, mas torcedor do futebol. Então só pra dizer que eu não tenho sido muito palmeirense nos últimos tempos. Aí vocês vão entender porquê. Eu, por exemplo, confiava na vitória contra o Sobernardo, diferentemente do que acontece normalmente, né? E eu não busquei na escalação do Sobernardo nenhum ex-jogador, sabe? Tipo o Rodolfo que jogou ontem, eu não era aquele Rodolfo que veio do Rio Claro, que era horroroso, né? E eu não tava com medo, nem queria saber se era o mesmo, não era. Também não fiquei com medo quando entrou o Patrick Vieira, porque a lei do ex, todo cara, ex, vai fazer gol no Palmeiras. É um negócio impressionante. E eu confesso que eu não tenho sido muito palmeirense. Eu não tenho suspirado por o Cuca, embora não quisesse que ele tivesse saído, e sei que um dia ele vai voltar. Mas não agora. E também não fico gritando por ele. Não é o caso. Não é como cantar Filpo ou Brandão, Luxo ou Filipão. Não precisa gritar o nome dele. É hora de dar mais tempo ao Eduardo Batista, o primeiro filho de um treinador do Palmeiras que treina o clube, como bem lembra o Edu Marangon. E quem define o time, embora ainda não seja definido uma equipe, é ele. É ele quem assina o nosso conteúdo, embora também não assine embaixo tudo o que ele tem feito e o que eles estão fazendo por ele. Ele ainda não tem Tchete, Borja e o Mina. Só agora teve o Moisés. Tem tido umas temas desnecessárias na montagem da equipe. Tem elenco pra suprir essas ausências. Tem como você criticar o Eduardo Batista. Mas não como se fosse um time que há 21 anos não tem título. São dois meses de filha, se é que dá pra usar essa expressão. A gente não fica buscando um ex-jogador pra nos mortificar. A gente não perde pontos inexplicáveis, por mais críveis que sejam, pra quem é do nosso credo perder jogos impossíveis. Pedir calma e paciência pra palmeirense dá tão certo quanto escalar o Romain e o Darinta na nossa zaga. É uma saga de alviverde, é clássica. A gente tá goleando por 8x0 e a gente fica reclamando o porquê de não ser 9x0. É bem nosso, mas vamos gritar mais palmeirenses pelos nossos. Vamos deixar os ídolos um pouquinho de fora. Vamos ajudar o treinador a acertar a mão e o time e o pé. Basicamente é isso. O palmeirense tem que ter um mínimo de paciência. E é o palmeirense, é o São Paulino com o Sene, é o corintiano com o Carilli. Tá aqui um grande treinador, tá aqui um cara que também treinou e bem, podia ter continuado na carreira. Vamos ter um mínimo de paciência, gente. Gente, 3 jogos, não dá pra dizer se o cara tá certo ou não. O cara tá errado. Eu não teria contra... E pra deixar muito claro, eu não teria trazido o Eduardo Batista como primeira opção. Eu teria trazido o Roger. Agora, significa que ele não seja treinador pro Palmeiras? Uma coisa, uma coisa. Exatamente. E acho que primeiro, chegando, vai dar certo. Ah, o Malkuca perdeu 4 jogos. Perdeu num time destrambelhado que não tava se acertando com o Marcelo Oliveira. Claro que o Eduardo pegou uma base campeã e reforçada, ainda com esses desfocos. Mas, gente, um mínimo de paciência e coerência, o que é muito difícil.